Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu vim ao convite da minha mãe trazer uma receita pra vocês deste pavê napolitano, muito fácil de fazer, vou estar passando passo a passo. Caso fique alguma dúvida, pode deixar nos comentários que posteriormente nós vamos estar respondendo ou fazendo um vídeo mais explicativo pra vocês entenderem. Então, bora pra receita! Bom pessoal, pra fazer esse pavê napolitano, você vai precisar de duas latas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, quatro colheres de amido de milho, dois copos grandes de leite, que você vai usar pra dissolver o suco de morango e o achocolatado ou chocolate em pó. Dentro de cada copo, você vai colocar duas colherzinhas de amido de milho pra poder dar aquela consistência no creme e vai precisar também de 400 gramas de biscoito tipo maizena. Não vai precisar usar tudo. Bom, eu não usei, sobrou um pouquinho ainda. Eu usei o de leite, mas você também pode usar o de maizena mesmo. Você vai colocar na panela uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e ou o leite com o achocolatado ou com o suco. Vai fazer isso em panelas separadas. Vai fazer, vai mexer, até querer começar a levantar fervura. Continue mexendo pra que ele não crie pelotas, pra que ele fique um creme liso. Aí, na hora de montar, você vai colocar uma camada de chocolate, o biscoito e uma camada de morango. Você vai intercalando pra que fique assim, bonito e gostoso. Vai deixar na geladeira por três horas pra ficar firme e servir. Isso é feliz! Tchau! Tchau!